Quem diria que o coco ia fazer às vezes da saia rodada da baiana? Só mesmo olhos de artista para fazer com que a casca do fruto que ia para o lixo se tornasse essas belas obras. E aí, vendo um monte de casca de coco lá jogado no lixo, nós tivemos a ideia, eu e minha irmã, de pegar esse coco e transformar. Como eu queria uma coisa diferente, eu entrei no Sebrae e eles me ajudaram, assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa que seja a cara da Bahia. E eu fiquei procurando e sei, assim, encontrar. Quando nós vimos o coco, é isso, é o coco. E aí, transformamos na saia da baiana. O coco ainda dá vida a máscaras, petisqueira, orixás e até essas luminárias para lá de originais. Mais uns passos e chegamos ao Amazonas. Em meio a doces e colares, a gente encontrou o José. O artesão é indígena e mostra com satisfação o resultado do trabalho, que envolve boa parte das 25 famílias da aldeia no interior do município de São Gabriel da Cachoeira. A gente trabalhou com as peças fibra de aromã. Neste momento, está aparecendo, surgindo muito mercado, aí está dando resultado para mim, isso é muito bom. Descendo no mapa, lá do Rio Grande do Sul, as obras do Reni atraem o interesse de quem não dispensa um bom churrasco. Em 25 anos de profissão, já criou mais de mil modelos. Esse aqui ganhou até prêmio. É dobrável para conservar a carne quentinha e longe dos insetos. Hoje são mais de mil peças diferentes uma da outra e eu tento sempre inovar, como vocês viram mesmo, essa peça aqui que ficou em primeiro lugar no estado. Então depende da criatividade. Valorizar os produtos da cultura nacional. Nessa feira já deu para ver que tem opções para todos os gostos. E para ter mais facilidades e segurança neste trabalho, tem muitos artesãos que já buscam se formalizar como microempreendedor individual. Para ser MEI, é necessário faturar no máximo até R$ 60 mil por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Entre as vantagens está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. Além disso, o MEI é enquadrado no Simples Nacional e fica isento dos tributos federais. Paga apenas um valor fixo, de acordo com a atividade que desempenha entre R$ 45 e R$ 50. Com essas contribuições, o MEI tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros. O MEI é uma oportunidade dele se aproximar. Por quê? Porque com o MEI ele vai ter previdência social. É uma forma dele ter uma cobertura de previdência social. Então nós estamos aqui, aqueles que assim o desejarem, receberem a orientação de como ele se formaliza e que ele pode então ter condições de ter cobertura social para a sua vida. Quem já se formalizou não tem dúvidas dos benefícios. Indico que todo artesão se formalize porque é uma garantia que tu tem e a gente não pode ficar fora dessa formalidade. É muito importante até um acidente, é uma aposentadoria, enfim, tu tá segurado. Facilita muito para compras, para tudo. Você tem no CNPJ, você abre as portas para muitas outras coisas.